Olá, hoje vamos aprender sobre o uso de tecnologia para pessoas com deficiência auditiva. Como elas se comunicam usando o telemóvel? E como você pode interagir com elas através do telemóvel? Este vídeo é a continuação da segunda vídeo-aula. Vamos lá! Conforme aprendemos na segunda vídeo-aula, ao conversar com um surdo deve ser breve e direto. Lembra-se disso? Então, os surdos, para se comunicarem, geralmente usam o aplicativo de mensagem como todo mundo, mas não escrevem textos longos, sempre breves e diretos. Esta forma de comunicar permite-nos interagir com todo mundo, seja surdo ou não. No entanto, nós surdos escrevemos traduzindo a língua de sinais para português. O texto pode ficar dessa maneira. No entanto, com muita prática você pode compreender. A segunda forma de se comunicar com um surdo através do telemóvel é no WhatsApp. Sim! Com este aplicativo, podemos também escrever mensagens e fazer videochamada. O uso do videochamada é o mais eficaz para pessoas que compreendem a língua de sinais. O terceiro ponto no uso do telemóvel é uma curiosidade. Quando queremos conversar com alguém e essa pessoa não estiver disponível, usamos o aplicativo Câmera. Gravamos a nossa mensagem, enviamos através do WhatsApp e esperamos que ela retorne a qualquer momento. É isso! Estas são as três formas básicas que os surdos usam no telemóvel para se comunicar com outras pessoas. Câmera